Olá pessoal tudo bem então eu espero que sim viu comigo estou muito bem graças a deus caminhando sempre é olha só hoje a a dica que eu tenho para passar para vocês é fazer barquinhos né para plantar cactos ou suculentas e para isso vão precisar de um molde primeiro né esse molde aqui ó do do barquinho e do leme ou vela não sei o que é isso aqui mas enfim é o que vai ficar aqui no barco é vai estar disponível lá no grupo new arts com amor do facebook que o link do grupo vai ficar aqui na descrição desse vídeo certo aí vamos precisar do molde desses moldes aqui certo de papelão de arame fita tesoura então vamos lá primeiro vamos desenhar aqui o nosso barquinho já desenhar aqui pessoal eu vou fazer eu vou cortar tá em cima desse risco aqui e deixar o máximo igual certo e volto para vocês para fazer o restante então tá aqui pessoal temos as duas partes prontas o nosso barquinho que eu vou fazer vamos emendar aqui ó um com o outro pegar a fita e colocar aqui ó e juntar as duas partes e e e e e pode abrir e ficar assim ó mas para que ele fique assim vamos precisar da ajuda vamos precisar da ajuda do arame ó e nós vamos fazer isso aqui ó e vai cortando pedaços pequenos de e de fita e vai colocando aqui na pontinha ó e isso vai fazer nele tudo ó pessoal já passei ó o arame nele o que que eu vou fazer agora isso aqui ó e é isso aqui vai ser uma forma para a gente poder fazer o nosso barquinho certo agora eu vou preparar a massa para a gente começar a trabalhar isso aqui só que a massa já tá está pronta aqui eu fiz dois por um coloquei duas de areia peneirada fina e uma de cimento peneirada também viu e vamos lá vamos lá aí eu vou pegar esse papelão colocar aqui colocar o nosso molde e vamos começar a encher ele acertar aqui ó acertar aqui ó acertar aqui ó o fundo vamos marcar aqui ó a gente quer mais ou menos para começar a fazer a cavidade depois a gente vai aumentando entendeu então pessoal aqui ó já dei uma alisadinha aqui e vou fazer aqui ó o furo para drenar a água foi três né olha só tá aqui ó e daqui não mexe com ele deixa ele aqui por 24 horas certo e vamos fazer agora a a o lemezinho da do nosso barquinho então pessoal aproveitei a massa ó de cimento e areia e vou fazer aqui o leme me desculpe que hoje eu tô sem luva é porque quando eu fui bem rafinhar acabado as luvas mas dá para fazer assim mesmo aqui o molde ó vamos seguir ele em casa vocês podem estar fazendo maior do que esse ou menor vocês que escolhem o tamanho então esse esse barquinho ele tem 20 centímetros de comprimento certo ó pessoal tem que ser grosso porque esse aqui tem que ficar no fundo do barquinho para a gente apoiar e colocar os nossos cacto né ainda vai tudo toda a decoração bom pessoal já ajeitei aqui o leme do barquinho deixar secar e agora vamos fazer um peixinho se faz um peixinho ou dois vocês é que sabem só para decorar quem quiser fazer uma âncora também faz três conchinhas do mar eu acho que fica bonito de todo jeito eu acho que fica bonito de todo jeito vamos dar um corte aqui ó deixa eu fazer aqui assim para vocês verem aí aqui a gente dá um corte ó e vamos aumentar a calda do peixe deixa eu ficar aqui vamos dar uma olhadinha e faz com que fosse uma coxinha vou colocar aqui vira o excesso e ajeita com o pincel ó pessoal fiz o leme fiz o peixinho aí essa vasilhinha aqui de forma de concha eu consegui numa festa de aniversário certo aí eu amoleci aqui um pouco a massa e vou fazer também uma concha e vou colocar essa massa que cubra até aqui certo então tá aqui ó aí vamos deixar todas as peças secar por 24 horas aí eu vou desenformar com vocês para a gente ver como é que vai ficar né lixar, pintar e fazer alguns acabamentos já secou aqui né as peças vou até fazer duas né para ficar assim tanto faz aqui só para decorar e agora vamos enformar o vaso o barquinho olha como fica aí vai só agora com a com a faca olha o furo da drenagem aí vamos tirar essas imperfeições aqui né aí a gente com a ajuda da faca a gente vai tirando até ficar lisinho depois desse processo de tirar tudo isso aqui a gente molha toda a peça aí faz uma notinha de cimento assim ó aí com o pincel vai lá então faz esse procedimento por três vezes nele tudo dá os acabamentos também em cima então é isso que eu vou fazer nele aí quando passar aliás quando secar eu volto com ele seco certo ó pessoal o barquinho pronto já lixei de acabamento é ó o furo da drenagem como ficou ficou muito bom já já passei a tinta branca né fiz um fundo branco e a cor quem vai decidir é vocês certo do trabalho de vocês e eu aqui vou trabalhar aqui da minha forma e só volto agora com eles prontos e pintados um beijo olha só o resultado final dos nossos barquinhos de concreto espero que vocês tenham gostado né do passo a passo eu pintei com pigmento xadrez é preto depois me vernizei com verniz comum verniz em lata né eu acho que ficou um trabalho muito bacana e vocês podem colorir vocês podem pintar da forma que vocês quiserem o trabalhinho de vocês eu tenho certeza que vocês vão arrasar em casa mas pra quem já gostou da dica já deixa aqui o seu joinha se inscreve no canal se você for novo compartilha as nossas ideias né que tem muito aqui no canal então até o próximo vídeo se Deus nos permitir